Vamos resolver alguns exercícios de treino da Khan Academy, que consistem em reescrever um exercício de adição para obtermos números mais redondos, múltiplos de 10 ou múltiplos de 100. Vejamos, temos 63 mais 427. Estes números parecem um pouco complicados. Parece que só escrevendo conseguiremos resolver o exercício. Mas talvez possamos subtrair um deles e adicionar o outro, de modo a que ambos os números fiquem mais redondos. No caso do 63, é evidente que, se subtrairmos 3, ficamos com 60. E se adicionarmos esses 3 a 427, obtemos 430. E 60 mais 430 é uma conta bem mais fácil. Então, vamos lá olhar para o exercício. Na verdade, acompanha-nos passo a passo ao longo do processo. O enunciado diz-nos que 63 mais 427 é igual a 60 mais um certo número mais 427. Este número em falta, adicionado a 60, dará 63, uma vez que 427 está em ambos os lados. Então, 63 é 60 mais 3. Faz sentido. No passo seguinte, muda-se apenas a ordem. 60 mais 3 e só depois se adiciona 427. É o mesmo que dizer 60 mais... E adicionar 3 a 427. Basicamente, pegámos no 3 e transferímos-lo do 63 para o 427. 3 mais 427 é 430. E agora, este exercício de adição está muito mais fácil. 60 mais 430 dá para calcular de cabeça. Só temos de adicionar 6 dezenas aqui. Portanto, dará 490. E já está. Vamos resolver mais uns exercícios destes. Aqui, temos de... Vejamos. Temos de adicionar estes dois números. Vamos lá ver. Talvez consigamos obter um número mais redondo. Neste caso, decompomos 275 em 270 mais um número. É 270 mais 5. Reparem, o restante é igual. Mais 595. Mais 595. Para que fazemos isso? Se subtrairmos 5 a 275 e adicionarmos a 595, como vamos fazer, neste caso, 595 passará a 600. E isso facilitará o cálculo. Como fizemos há pouco. Aqui, adicionamos 270 e 5 primeiro. Só depois adicionamos 595. Mas podemos alterar a ordem da adição. Podemos começar por adicionar 5 a 595. E depois adicionar 270. Então, isto é o mesmo que 270 mais 5 mais 595. É 600. Foi exatamente para isto que subtraímos 5 a 275. Para adicionarmos o 5 a 595 e obtermos 600. Agora, já podemos calcular de cabeça. 270 mais 600. Basta adicionar 6 à casa das centenas. Portanto, dá 870. Vamos resolver mais uns exercícios. Preencha o espaço em branco. 51 mais 83 é o mesmo que... Espaço em branco. Mais 84. Adicionaram uma unidade a 83. Passando para 84. Por isso, temos de subtrair uma unidade a 51. Portanto, isto é o mesmo que 50 mais 84. Qual é a importância disto? Porque havíamos de dar-nos a este trabalho. Na minha opinião, isto é mais fácil de calcular. Porque agora basta calcular 8 dezenas mais 4 unidades mais 5 dezenas. Dá 13 dezenas e 4 unidades, ou 134. Desta forma, parece-me um pouco mais fácil. Mas o importante é termos consciência de que, para adicionarmos algo a um número, temos de subtrair um valor igual ao outro número, de modo a não alterarmos o valor deste exercício de adição, desta expressão. Vamos resolver mais um. 138 mais 710 é o mesmo que... Espaço em branco mais 700. Tínhamos 710 e agora temos 700. Ou seja, subtraímos 10 a este número. Por isso, temos de adicionar 10 ao outro número. Sendo assim, temos de adicionar 10 a 138. Então, fica 148. Em que medida é que isto foi útil? 148 mais 700 é fácil de calcular de cabeça. É 848. E é mais fácil de calcular do que a expressão que tínhamos aqui. E é mais fácil de calcular do que a expressão que tínhamos aqui.